O Rio é o terceiro palco O primeiro é o do céu O segundo é o da terra O terceiro é o rio Imagina só Quanto choro Quanta gargalhada Esse senhor Que veio lá de Minas Traz em si Mas não colho qualquer resposta do Chico Nada fala Nada conta das tristuras Das renúncias As alegrias e paixões de sua gente Ele só caminha E agora Lentamente pro mar Caminha em silêncio pro fim Que é o mesmo De toda gente Música Gostaria de ser um crocodilo Porque amo Os grandes rios Pois são profundos Como a alma de um homem Na superfície São muito vivazes E claros Mas nas profundezas São tranquilos E escuros Como o sofrimento dos homens Música Música